Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, como vocês já devem ter percebido pelo título, vai ser um vídeo um bocadinho diferente do habitual, vai ser um update of my life. Eu decidi fazer este vídeo porque eu achava necessário partilhar com vocês as coisas que têm acontecido comigo nestes últimos tempos, porque é que os vídeos têm saído em horários diferentes, porque é que esta semana nem esqueci o vídeo, a não ser este que vocês estão a ver, mas eu quis fazê-lo à minha maneira e de uma forma mais criativa, por isso, já, vai ser este o vídeo, espero muito que vocês gostem. Esta foi a minha última semana de aulas, mais ou menos, eu ainda vou ter mais dois dias de aulas, mas esta foi a última semana a sério, digamos assim, e eu tive imensos testes. E como vocês já devem ter percebido, eu não coloquei vídeo, porque tive mesmo de estudar, eu tive quatro testes nesta semana e, por acaso, eram das disciplinas mais difíceis, Ciência, Geografia, Matemática e Francês. São as disciplinas que eu acho mais difíceis, por isso, não deu mesmo para colocar vídeo. Eu considero-me boa aluna e gosto sempre de alcançar os meus objetivos nas notas e eu ainda tentei gravar um vídeo, eu tenho tentado ser muito organizada em relação aos meus planos de vídeo e o tempo de gravação, o tempo de edição, mas acreditem em mim. Eu tentei e eu gravei o vídeo, mas quando eu estava a editar, o vídeo não ficou como eu queria e eu decidi, então, simplesmente apagá-lo. Era um time-lapse. Se vocês ainda estiverem curiosos em ver este vídeo, eu posso fazer outro. Outra coisa que me desmotiva muito a fazer os vídeos é que eu tive um problema recentemente no meu cartão de memória por causa da capacidade, ele com a câmera, ele tem de ter uma capacidade de 10, pronto. É uma coisa um bocado complicada e, então, ele deixou de funcionar assim um bocado do nada e eu só tenho um cartão de 4 GB para gravar. E, pessoal, acreditem em mim, gravar com um cartão de 4 GB é a pior coisa de sempre porque, de 10 em 10 minutos, eu tenho de passar todos os vídeos para o computador, esperar que eles passem e demoram muito mais tempo a gravar. Demoram o dobro ou o triplo do tempo, só pelo tempo que eu tenho de estar à espera. E, acreditem, é muito desmotivador ter de estar esse tempo todo à espera. Tira-me muito a vontade de fazer vídeos. Eu tenho de ver se compro um cartão novo porque é uma coisa mesmo urgente. Ao mesmo tempo, é quando eu estou a estudar que tenho as melhores ideias para vídeos e é quando eu tenho mesmo muita coisa para fazer que comece a procrastinar e a ter grandes ideias para vídeos e a ter uma grande inspiração. Por isso, eu comecei a pensar em cenas muito fixas para fazer no canal para os vídeos de verão e eu acho que vocês vão amar os vídeos que vêm aí de verão mas isso é um tema para daqui a bocado. E eu ando a preparar uma surpresa que eu não posso dizer até agora mas eu ando a preparar uma cena muito, muito fixa que eu acho que vocês vão adorar mas vai demorar imenso tempo. É horrível, mas vai demorar um bocadinho de tempo para ser feita mas pronto, eu peço-vos um bocadinho de paciência porque, a sério, o resultado final vai valer sem dúvida a pena. Muito, muito fixo. Vai ficar muito fixo mesmo. Outra coisa que vocês, se calhar, já repararam é que eu demorei muito mais tempo também a responder nos vossos comentários acho que as razões já foram bem explicadas por causa dos meus testes mas eu vou agora responder se ainda já não tiver respondido. Quando vocês estiverem a ver este vídeo eu vou respondê-los muito rapidamente e espero tirar todas as vossas dúvidas e agradecer todas as coisas que vocês me dizem vocês têm-me dado sempre um apoio enorme por isso, já, eu vou responder aos comentários o mais depressa possível se já não tiver respondido mas pronto, desculpem lá a demora mas, já, foi uma coisa pontual, espero eu. Vamos ignorar o facto das minhas palmeiras estarem um bocadinho mal um bocadinho favor, não é? Mas, outra coisa que eu tenho mesmo de vos dizer é que eu já tenho uma série muito, muito fixe planeada para o verão eu vou ter exames, vocês sabem vai ser um bocadinho apertado até dia 27 de junho mas, depois do dia 27 vão sair vídeos brutais vocês não estão bem a ver eu também gostava muito de ir a um festival este ano mas, eu penso em ir ao nós primavera sound mas, acho que não vai dar acho que a minha irmã não vai poder ir então, já, não vai dar no entanto eu vou arranjar a forma de fazer vídeos altamente e vou tentar colocar dois vídeos por semana depois dos meus exames já, vai ser isso vão sair muitos challenges muitas colaborações por isso, fiquem atentos aí ao canal porque vai ser muito fixe e chegamos agora ao final do vídeo pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso mega like é super importante para mim se chegarmos aos 150 likes não vai acontecer nada mas eu vou ficar super contente por isso, deixem lá em baixo o vosso like se vocês gostaram de ver um update assim, de uma forma um bocadinho mais criativa e um bocadinho mais ao meu estilo não se esqueçam de subscrever o canal para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal e todos os vídeos que vão sair acreditem que vão ser brutais mesmo ativem as notificações pessoal é super importante para vocês ficarem a par de todos os vídeos que eu coloque e se vocês não quiserem ativar as notificações é só me seguirem no insta que eu aviso lá sempre que sai um vídeo quando não sai as horas tudo mesmo os links estão todos lá em baixo só para vos avisar eu acho que já vai sair o vídeo certinho na próxima quarta-feira por isso vemo-nos lá e beijinhos tchau 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 tchau